E aí, Denis Mulekzik, tamo junto há mó tempão No estado de São Paulo, os caçadores do milhão Don, 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 don Tava aqui no baile, escutando aquele som Don, 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 don A joelha se prepara e faz um boquete, mano Tu vai lamber, tu vai dar beijo Tu vai mamar com essa boquinha de aparelho Com o cu, tu mama, com o cu, dois tu chupa Com o três e a saca, noi, com o quatro rola suruba Don, 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 don A joelha se prepara e faz um boquete, mano Don, 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 don Tu vai lamber, tu vai dar beijo Tu vai mamar com essa boquinha de aparelho Então, tu vai lamber, tu vai dar beijo Tu vai mamar com essa boquinha de aparelho Com o cu, tu mama, com o cu, dois tu chupa Com o três e a saca, noi, com o quatro rola suruba Com o cu, tu mama, com o cu, dois tu chupa Com o três e a saca, noi, com o quatro rola suruba Ai, eu maminha, vou te chamar de camisinha Vou te colocar no meu pau Porque com o Z3 do YouTube, tu passa mal Don, 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 don Tava aqui no baile, escutando aquele som Don, 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 don A joelha se prepara e faz um boquete, mano Tu vai lamber, tu vai dar beijo Não vai mamar com essa boquinha de aparelho Com o cu, tu mama, com o cu, dois tu chupa Com o três e a saca, noi, com o quatro rola suruba Don, 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 don A joelha se prepara e faz um boquete, mano Don, 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 don E faz um boquete, mano Don, 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 don Don, 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 don Tu vai lamber, tu vai dar beijo Tu vai mamar com essa boquinha de aparelho Então, tu vai lamber, tu vai dar beijo Tu vai mamar com essa boquinha de aparelho Com o cu, tu mama Com o cu, dois tu chupa Com o três e a saca, noi, com o quatro rola suruba Com o cu, tu mama Com o cu, dois tu chupa Com o três e a saca, noi, com o quatro rola suruba E aí, mano, C3 do Youtube Pra mim deu umas pica, caralho E aí